Olha o tamanho da cerola aqui, e olha como é que ela tá. Cheia de fruto pessoal, carregada. Bora pra próxima aqui, dar uma olhada. Carregada também, aqui ó. 100 dias pessoal, 100 dias que a gente plantou nossas cerolas, que elas estão aqui no campo, e todas elas praticamente já estão produzindo, já estão dando frutos e inclusive vingando bastante os frutos, o que é muito importante. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que a gente fez pra alcançar esse resultado aqui tão rápido, beleza? Então fica até o final pra não perder nada. Bom galera, como eu falei pra vocês no início do vídeo, já adiantando, nossas cerolas aqui começaram a produzir, né, 100 dias de campo. A gente plantou ela 100 dias atrás, um pouco mais de 3 meses, e já começamos a ter os primeiros frutos. Essa aqui atrás de mim, ó, eu tô sentado, sentado no chão. Olha a altura dela, e olha como é que tá de fruto. E dando flor ainda. E já tem mais fruto aqui, ó, no cantinho pra dar também. Bem ali, ó, tem mais uns dois ali, ó. Bem ali. Então uma produçãozinha bem precoce, né, pessoal? Bem precoce mesmo. A gente já esperava ter alguma produçãozinha, alguns frutos aí nesses próximos meses, mas não esperava que eles fossem vingar da forma que eles estão vingando aqui, como eu mostrei pra vocês. Tá? E a gente tem vários pés florindo, todos estão florindo, e alguns já estão carregando de frutos. Isso aí é muito bacana, isso é um negócio muito interessante, porque, obviamente, quando a gente quer produzir, a gente quer produzir o mais cedo possível e em máxima quantidade possível, né? Então, isso aqui é um resultado muito interessante pra gente. Primeira pergunta que pode surgir na cabeça de vocês. Ricardo, tudo bem, essa aqui é a primeira produção que tá tendo nas tuas plantas, mas tu vai eliminar elas ou tu vai manter? A gente vai manter esses frutos aqui, tá, pessoal? A gente não vai eliminar frutos, a gente não é muito fã dessa ideia de eliminar produtividade. A gente sempre mantém os primeiros frutos das nossas plantas. Existem alguns argumentos contra esse tipo de coisa? Existe. Que falam que atrasa a produção, atrapalha o desenvolvimento da planta. Até faz sentido, realmente, isso tudo, por conta de que a gente vai estar distribuindo nutrientes para os frutos e a gente vai estar tirando os frutos, ou seja, vamos ter um déficit de nutrientes aí na nossa planta natural. Mas o que acontece? Eu acredito que existem formas de contornar isso através de adubações e através de manejo, através dos seus tratos culturais. No nosso caso aqui, por exemplo, da cerola, a gente tá todo mês adubando ela. Mensalmente a gente faz uma adubação nela. Tá? Então, até tem vários vídeos sobre adubação na cerola aqui já. Vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem como é que a gente faz isso. Tá? Então, eu acho que tem como contornar isso. No maracujá, por exemplo, nosso maracujá começou a produzir muito cedo e nunca parou. Mesmo a gente mantendo os primeiros frutos. justamente porque a gente faz o manejo aí de adubação com bastante cuidado, né? A gente faz os cálculos direitinho para poder fazer o parcelamento adequado da nossa adubação e a gente nunca deixa faltar nutriente para a nossa planta. Então, a nossa ideia com a cerola vai ser exatamente essa. Então, a gente não tem intenção nenhuma de tirar, vamos manter esses frutos. Tá certo? E agora eu vou falar para vocês, desde o começo, o que nós fizemos para alcançar esse resultado rápido aqui de produtividade. Então, aproveita esse minutinho para você se inscrever no canal, você já deixar seu like no vídeo e no final eu quero um comentário seu, tá pessoal? Outra coisa, aqui na descrição e no comentário fixado, pessoal, vai estar link para vocês acessarem nossos ebooks sobre açaí. Vai estar o link para você se tornar membro do canal, para que você faça parte da nossa comunidade, tenha vídeos exclusivos e tenha acesso ao grupo de produtores aqui do canal, de membros do canal que a gente vive conversando lá, tá? E tem também, pessoal, o link para você assinar seu plano na AgricoOnline. Você virar aluno da AgricoOnline, que é a maior plataforma de cursos profissionalizantes do agronegócio no Brasil, tá? Não é só para engenheiro agrônomo, não é só para técnico agrícola, é também para produtor rural, tá bom? Eu sou, por exemplo, aluno de lá há bastante tempo e adoro os conteúdos de lá, eu vivo assistindo. Me dá muitas ideias para trazer para o nosso plantio, me trouxe muito aprendizado, tanto na gestão rural quanto no manejo das minhas culturas, no manejo da minha fertilidade. E isso tudo traz resultado no campo, tá, pessoal? Então, vai lá, assina o seu plano e usa o cupom IMPERIAL para você ganhar um desconto especial. Show de bola? Agora, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o que a gente fez aqui, pessoal, para poder alcançar esse resultado. Primeira coisa, primeira coisa logo, tá? Mudas de excelente qualidade, tá, pessoal? Mudas de excelente qualidade. No nosso caso aqui, foram mudas enxertadas da variedade Futoshi, tá? Existem outras variedades também muito boas e outras mudas enxertadas de outras variedades também, tá? Mas, pessoal, o principal disso tudo é você procurar locais que venham essa muda, que tenham realmente uma boa credibilidade e sejam lugares de confiança, que vão produzir mudas de qualidade. Não adianta nada eu colocar mudas que não têm qualidade no campo. Elas não vão me dar resultado, elas vão me dar prejuízo, não vão me dar dor de cabeça. Então, o primeiro ponto é você adquirir mudas aí de boa qualidade, de extrema qualidade, tá bom? Então, essas nossas aqui, a gente adquiriu elas no viveiro Pro Mudas em Castanhal, tá certo? Mas a gente também recomenda o viveiro da Amazon Flora, que fica em Marituba, no Pará. Então, são dois lugares aí que eu recomendo muito vocês adquirirem suas mudas por lá, tá? E aí você conversa lá com eles para saber quais variedades tem. Nesse nosso caso aqui é a Futoshi, tá? E foram mudas enxertadas. Então, o primeiro ponto, pessoal, que você não pode vacilar é na escolha da sua muda, tá bom? A mesma coisa serve caso você esteja produzindo ela de semente, tá bom? Você tem que produzir a sua muda com qualidade. Se possível, dentro de um viveiro ou então tendo os tratos culturais corretos. Eu não sei, como a gente adquiriu mudas, eu não consigo passar para vocês o passo a passo da produção delas a partir da semente, tá certo? Mas eu posso deixar aqui o link para vocês, algumas documentações que podem ajudar vocês nisso aí. Alguns artigos da Embrapa que podem ajudar vocês a produzir das sementes, tá bom? Mas é muito importante que a gente leve para o campo mudas saudáveis, tá pessoal? O segundo ponto, pessoal, que é muito importante, tá certo? Eu diria que é indispensável, completamente indispensável para você levar suas mudas para o campo. É você, antes de colocá-las lá, antes de plantar elas, você fazer a correção de solo corretamente, tá bom? A correção de solo, pessoal, basicamente ela consiste em você corrigir seu pH do solo, você fazer a sua adubação fosfatada, a fosfatagem que a gente chama, você complementar os níveis de fósforo no solo para você melhorar as condições do seu solo em relação à fixação de fósforo, tá certo? É muito importante você também fazer a complementação da matéria orgânica no seu solo, que muitas vezes pode estar muito abaixo do ideal, tá? Então, essa correção de solo, pessoal, em alguns casos também é muito interessante fazer a gessagem também para você eliminar o alumínio em profundidade. Então, essa correção de solo, pessoal, que eu tenho até vídeo também mostrando isso, falando sobre essa correção que nós fizemos, vou deixar aqui na descrição também para vocês e no comentário, é muito importante, pessoal, porque um solo ácido, ele prejudica a absorção de nutrientes na nossa planta, tá certo? Nossa planta não vai conseguir aproveitar os nutrientes que estão no solo por ele estar ácido, tá bom? E essa questão da acidez, ela influencia muito na atividade microbiana, na disponibilidade de nutrientes, enfim. Então, um pH ácido no nosso solo vai atrapalhar o desenvolvimento da nossa planta, tá certo? Assim como a deficiência de fósforo, tá certo? O que acontece, pessoal? Vamos falar a grosso modo aqui de forma um pouquinho mais resumida. O solo, ele tem uma necessidade, ele tem uma característica de fixar fósforo no solo por ele mesmo. E ele tira esse fósforo, a disponibilidade desse fósforo da nossa planta. Se eu não fizer essa complementação, essa fosfatagem inicial, tudo que eu adubar de fósforo, muito provavelmente vai ser roubado pelo meu solo e a minha planta não vai absorver. E fósforo é muito importante para a nossa planta, tá bom? Principalmente nessa parte inicial, tá? Então, muito importante a gente tomar cuidado com isso. Matéria orgânica, eu falo isso várias vezes aqui no canal, matéria orgânica, a gente não tem como falar de fertilidade do solo sem falar de matéria orgânica. Matéria orgânica, além de nutrir minha planta, inicialmente, ela vai servir também para melhorar a estrutura do meu solo, melhorar as condições dele, melhorar a infiltração de água e retenção de umidade, que são muito importantes para o estágio que elas estão. Então, matéria orgânica é muito importante. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês e no comentário, o vídeo sobre a correção de solo para você fazer. E isso, pessoal, é indispensável, é fundamental para você ter uma boa produtividade, esse passo da correção, certo? Terceiro passo, pessoal. Terceiro passo é você fazer corretamente o plantador as suas mudas, tá bom? É você fazer ele com técnica, você colocar as suas mudas no campo de forma correta, porque tem muita gente que faz de qualquer jeito e acaba que as mudas vão ficar com as raízes expostas, podem estar mais suscetíveis a pragas e doenças se a gente plantar de uma certa forma, tá? Pode ser que a gente plante muito rápido elas, sem estar no ponto correto, e elas vão sofrer muito no campo. Então, a gente tem que levá-las para o campo no momento certo, com as condições certas, tá certo? Quando a gente adquire uma muda pronta, ela já está no ponto de a gente fazer o plantio, tá certo? Então, é muito importante que a gente se atente a isso, a gente não fique muito tempo esperando para poder fazer esse plantio da nossa muda. Então, é muito importante que a gente já tenha o nosso preparo feito com antecedência, quando estiver tudo certo com o nosso solo, aí sim nós pegamos as mudas e vamos plantar. Então, tem que fazer um cálculo direitinho aí, um cronograma direitinho para você não se atrapalhar, tá? Agora, se for de semente, pessoal, como eu falei, eu nunca fiz mudas de semente. Vou deixar aqui uns artigos para ajudar vocês, mas vocês têm que se atentar para ela não passar do ponto ou não ficar muito fora do ponto para você executar seu plantio, tá bom? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, pessoal, o quarto ponto é a gente se preocupar quando nós vamos fazer esse plantio, tá bom? Qual é a melhor época do ano para nós plantarmos nossas mudas, tá bom? Aqui, no nosso início de ano, de janeiro até mais ou menos junho, meados de maio a junho, nós temos muita chuva aqui na região e é uma época muito boa para a gente fazer plantio porque a nossa muda, ela vai para o campo com bastante umidade no solo, tá certo? Vai estar sendo irrigada com frequência por causa da chuva e nós não vamos precisar ficar irrigando através do nosso tema de irrigação, ou seja, isso poupa para a gente bastante energia também, tá? E nós plantamos essas nossas mudas aqui exatamente em, acho que foi fevereiro, se eu não estou enganado, deve ter sido mais ou menos meados de fevereiro, se eu não estou enganado, vou deixar aqui a data para vocês, em plena época de chuva, em pleno período chuvoso e o resultado foi excelente, tá certo? A gente poucas vezes precisou ligar a nossa irrigação aqui, está até aqui a nossa mangueira, não sei se vocês conseguem ver aqui. E a irrigação que a chuva faz foi suficiente para ela poder se desenvolver bem. Então, é muito importante a gente se atentar para isso, tá bom? Mas ao mesmo tempo, pessoal, é muito importante se atentar que na época de chuva, a gente também tem maior incidência de doenças e de pragas. Então, o quinto ponto, é o quinto ponto já? Acho que é o quinto ponto já, né? Estou perdendo a conta aqui, mas vou considerar que é o quinto. Se eu estiver errado, vocês considerem a sequência aí, tá? Quinto ponto, pessoal, é a gente se atentar justamente para o manejo de pragas e doenças nas nossas plantas, ou seja, isso varia de região para região, tá? Então, pode ser que na sua região você tenha uma incidência de doenças que aqui na minha não tem. Então, eu não tenho como falar para vocês tudo, todas as soluções para pragas e doenças da acerola. Mas eu vou também deixar aqui na documentação que eu estou falando para vocês, para vocês darem uma olhada aí e ajudar vocês aí com esse conhecimento, tá bom? No nosso caso aqui, pessoal, nós temos muita incidência de coxunilhas aqui nessa época do ano, tá certo? E de antraquinose. Como é que nós fazemos para manejar isso tudo? Primeira coisa, podas. A gente faz as podas direitinho. Tem até vídeo mostrando para vocês essas podas já. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado. Porque as podas vão melhorar a eração da nossa planta aqui, o formato dela, né? Vai tirar alguns ramos desnecessários. E melhorar as condições da nossa planta, evitando assim a proliferação de pragas e doenças. Segunda coisa, pessoal, nós fazemos aplicações preventivas de óleo de nin, tá bom? Óleo de nin é um produto natural que ele serve tanto com inseticida como fungicida, tá? Então, a gente faz a aplicação do óleo de nin na nossa planta semanalmente de forma preventiva. Também já tem um vídeo falando sobre isso. Vou deixar na descrição e no comentário para vocês acompanharem. Se a incidência for muito forte e já estiver atacando, pessoal, aí ela deixa de ser preventiva para ser um manejo curativo, tá certo? E aí a gente tem que avaliar caso a caso, tá bom? Para ver qual defensivo nós vamos usar nesse caso aí de vocês, por exemplo, ou até no nosso caso, caso aconteça. Mas no manejo que nós fizemos, desde o início aplicando óleo de nin, nunca tivemos problema aqui com pragas e doenças na acerola até o momento, beleza? Com 100 dias, nunca tivemos problema, tá? Então, o quinto passo é você ter muito cuidado, muita atenção com pragas e doenças. É muito importante, pessoal, que você tenha isso em mente antes de você fazer seu plantio, tá bom? Ou seja, eu pesquisei sobre isso alguns meses antes de eu fazer meu plantio. Quando eu estava planejando plantar a acerola, eu fui lá e vi o que tem de pragas e doenças para a acerola, quais são os impactos delas e como tratar, e vi o que tinha na minha região, né? Tomando conhecimento, pesquisando e tudo mais. Então, até usando outras culturas que a gente tem aqui como base, né? Por exemplo, mosca da fruta. Eu sei que aqui tem mosca da fruta, eu sei que aqui tem muito problema com formigas. Então, eu vou lá e faço o tratamento adequado para essas pragas e doenças que eu sei que tem na minha região, tá? Então, o quinto passo é esse, tá, pessoal? Muita atenção com pragas e doenças. O sexto passo, pessoal, é a gente fazer um cronograma de adubação certinho, tá certo? Ou seja, tomando como base aí as fases da nossa planta, né? Para a gente não jogar adubo fora. Porque vai ter uma fase de desenvolvimento que a nossa planta vai ter uma certa demanda. Não é a mesma demanda de quando ela está em produção. Então, é muito importante que a gente tenha essa diferença. Como nossas plantas começaram a produzir, agora, nesse próximo mês, nós já vamos começar a adubação de produção e vai ter vídeo sobre isso. Então, aproveita para você se inscrever e não perder. Mas sobre adubação de formação, eu já tenho um vídeo e vou deixar na descrição e no comentário também, certo? Mas um cronograma de adubação arrumadinho, pessoal, é muito importante para a gente garantir que a nossa planta vai ter sempre os nutrientes que ela precisa para produzir, tá? A acerola, ela tem a possibilidade de produzir o ano inteiro. Ela tem muitas safras ao longo do ano. Algumas pessoas falam até que ela tem uma safra por mês, tá? Então, se a gente deixar faltar nutrientes, nós vamos estar caindo, nós vamos estar jogando fora esse potencial que ela tem, porque ela só vai ter safra se ela tiver realmente nutrientes que possibilitem ela produzir, tá? Então, a gente faz uma adubação mensal aqui. Todo mês nós fazemos adubação de macronutrientes, tá bom? Nós também fazemos adubação de micronutrientes aqui, que muita gente negligencia, mas os micronutrientes, pessoal, apesar de eles serem necessários em pequenas quantidades, eles são tão fundamentais quanto os macro, tá? Então, micronutrientes é muito importante. Ainda não fizemos porque está no início, mas nesses próximos meses, muito provavelmente, nós vamos fazer. E nós fazemos também adubação orgânica com composto orgânico, né? Normalmente esterco de aviário e tudo mais. E vai ter um vídeo também falando sobre isso em breve, tá bom? A gente já vai fazer agora nessas próximas semanas essa adubação orgânica. Então, é muito importante ter esse cronograma de adubação para não deixar faltar nutrientes para a nossa planta, tá? Outro ponto muito importante, pessoal, que eu até fui emendando uma coisa na outra, mas eu esqueci de falar. Acho que deve ser o sétimo agora na lista, né? A gente fazer um bom espaçamento para a nossa planta, tá bom? Não deixar plantas muito adensadas, pessoal, porque a nossa planta, ela precisa de luminosidade para poder produzir, tá bom? A acerola precisa de muita luz para ela começar a produzir e se desenvolver bem. Ela não suporta, ela não tolera sombra. Se ela tiver sombreada, ela não vai produzir e aí você vai ter prejuízo. Então, nosso espaçamento aqui, nós temos aqui plantas de 3 em 3 metros. E espaçadas na linha de 5 em 5 metros, ó. Aqui é uma outra fileira de plantas aqui. Espaçada 5 metros dessa nossa aqui atrás de mim, tá? Entre plantas da mesma fileira é 3 metros. Então, essa distância aqui é muito interessante. Apesar de não ser a distância que a Embrapa recomenda, porque nós fizemos algum ajuste aqui por conta do nosso plantio, mas é um distanciamento que possibilita que nossas plantas se desenvolvam aí sem atrapalhar a outra, sem atrapalhar a próxima, tá? Então, o espaçamento é muito importante, tá? O espaçamento adequado, ele é fundamental para o nosso plantio, certo? Oitava coisa, pessoal. Tudo bem que, como eu falei para vocês alguns passos atrás, a gente plantou na época de chuva. Então, nós não temos falta de água aqui na nossa planta, tá bom? Mas se eu tivesse plantado no final do período chuvoso, muito provavelmente eu ia precisar ligar nosso tema de irrigação, tá? Bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. O nosso tema de irrigação. Eu já até mostrei um vídeo também sobre irrigação e vou deixar aqui na descrição para vocês de como nós fizemos, tá? Mas o que acontece é o seguinte. O ideal é que a gente não deixe... A acerola é uma planta muito rústica. Então, muito provavelmente ela vai sobreviver a um plantio em sequeiro. Mas, para você ter altas produtividades e alcançar a precocidade, como eu estou mostrando para vocês aqui, é muito importante que a gente não deixe faltar água. Que a gente esteja fornecendo água para a nossa planta. Então, agora na entrada do verão, a gente já vai começar a ligar a nossa irrigação para poder fornecer água, porque a chuva já vai parar, tá? E nós já organizamos o nosso tema de irrigação. A gente tirou aqui a mangueira porque a gente estava fazendo uma roçagem. Então, é muito importante a gente já ter esse fornecimento de água. Caso contrário, nós vamos ter, sim, queda na produtividade, tá? A acerola irrigada, pessoal, ela é um passo a mais. A irrigação da acerola, ela é um passo a mais para que a gente alcance aquele potencial de ter todo mês uma safra. Então, a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa também, certo? E o último fator, pessoal, que é o último, mas não menos importante, é a questão dos polinizadores, tá? Aqui na nossa região, pessoal, a gente tem muitos polinizadores diferentes, né? Inclusive, a gente está muito perto da nossa reserva ali atrás. Então, realmente, a gama de insetos aqui, de polinizadores, de tudo que é tamanho, não faltam, tá? Para o caso da acerola, ela também tem vários tipos de polinizadores. Então, é muito importante que ou você procure uma área que você vai ter essa boa disponibilidade para poder fazer a polinização das suas acerolas, ou então você mesmo levar para a sua área esses polinizadores, né? Caixinhas de abelha e tudo mais, né? Eu vou deixar aqui para vocês também na descrição, no comentário, pessoal, um artigo que fala sobre essa polinização da acerola, tá? E aí você vai lá e vê a disponibilidade desses polinizadores na sua região, beleza? Então, pessoal, todos esses fatores combinados, aqui todos esses fatores combinados foi o que levou a gente a ter esse resultado rápido, tá bom? Então, ter nossa produtividade aí com 100 dias, né? Ou seja, menos de 4 meses que nós plantamos essas nossas mudas aqui, que elas estão no campo, nós já tivemos, nós já vamos ter produtividade. Bom, inclusive, assim que a gente tiver a colheita delas, eu vou medir para vocês quanto foi essa nossa primeira colheita. A gente vai fazer um acompanhamentozinho disso aí e eu vou compartilhar com vocês para vocês verem a primeira safra delas, como foi o resultado, tá? Então, toda essa combinação de fatores levou a gente a esse resultado, tá, pessoal? Alguns, como eu mostrei para vocês, é um cuidado que a gente tem que ter, que a gente tem que se planejar realmente. A gente não pode simplesmente ir lá e fazer de qualquer jeito, a gente tem que se planejar e tem que fazer arrumadinho. Tem outras que a nossa própria época do ano, nossa própria região, ela compensa, ela ajuda. Então, é muito importante que você avalie isso também na sua região na hora que você for plantar ou se você já estiver plantando, tá bom? Bom, pessoal, quem chegou até aqui, então, deixe seu like, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, deixe um comentáriozinho que você me prometeu lá atrás, no início do vídeo e não esquece de olhar os links aqui embaixo que vai ter todos os vídeos que eu mencionei, todos os documentos que eu mencionei, vai ter o link para você se tornar membro do canal, você tem conteúdo, acesso a conteúdos exclusivos, acesso ao grupo de produtores, com o meu contato, inclusive, que você pode interagir lá com a gente, tá bom? E tem também, pessoal, o link para você se inscrever na Griconline e você se tornar um profissional do agronegócio, seja você engenheiro, seja você produtor, muito mais completo. E eu garanto para vocês que, pessoal, ajuda e muito, 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 tá bom? Eu sou aluno e eu garanto para vocês que foi uma das melhores coisas que eu fiz foi me inscrever na Griconline para poder melhorar meu manejo aqui e melhorar também minha gestão rural, beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.